Fala galera, beleza? Bom, hoje eu venho aqui para mostrar para vocês aí, ó O meu trem de pouso que eu coloquei aqui no nosso avião de cargas multiuso aqui Olha como ficou Coloquei um trem de pouso aqui atrás de alumínio, né? Fixaram aqui, pessoal Deixa eu virar aqui para vocês verem Pessoal Alumínio aqui Uma madeira aqui embaixo, outra madeira por dentro E dois parafusinhos aqui fixados Rodinhas, né? De EVA Ok? Bequilha dianteira Um araminho aqui de raio de bicicleta, né? Aqui a travinha aqui como vocês podem ver de aqueles condutores de fio de luz Rodinha de EVA também Essa bequilha aqui, pessoal, ficou fixa, né? Eu não consegui ela fazer ela móvel Não tive a ideia Quem tiver uma ideia aí para mim fazer uma bequilha móvel aí, ó Deixa aí embaixo aí da descrição dos vídeos aí Como eu estou fazendo uma bequilha móvel aí Vamos dar uma ideia para a gente aí, pessoal Para ver como que fica Bom, eu fiz o voo dele Vou aqui na rua de casa Voou Saiu bem, né? E pousou bem também Aguentou firme A queda Então, correu tudo bem aí Vou mostrar o voo para vocês aí Como que ficou, ok? Pessoal, olha A bequilhinha dianteira aí, ó Dá uma ideia para mim Como que eu faço ela ficar móvel Porque aqui ela está fixa Na hora do pouso Eu tive que até segurar o aéreo Ainda deu uma entortadinha aqui Que bateu na sarjeta aí Deu uma entortadinha Mas Pousou de boa E ficou bem legal, ok? É isso aí Fica em convôo aí Fica em convôo aí Vamos ver se eu sai Olha lá, saiu Tem que ter a boa bastante É Fica em convôo aí Fica em convôo aí Fica em convôo aí Fica em convôo aí Amém. Bom pessoal, como vocês podem ter notado aí, decolou bem e pousou bem, ok? Fora aquele probleminha que eu tive lá, que a bequilha é fixa, né? Então ela não obedece, não vira, foi no sentido do sarjeto lá e deu uma batidinha lá. Mas isso, sem danos muito graves aí. Bom, tá aí o nosso avião. Tá voando muito esse avião, gostei muito dele. Podem aí baixar, baixem a planta lá no primeiro vídeo, assistam o vídeo, baixem a planta, podem construir com o avião, tá show de bola, ok? Avião de cargas multiusos, ok pessoal? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça do like, do seu joinha, ajuda muito aí. Favorite os vídeos se gostou, inscreva-se no canal se não é inscrito e participe aí do canal pessoal. A participação de vocês aí é muito importante. Valeu, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho